Bora aliviar o peso do Celtinha? Acompanha o vídeo aí galera! E aí galera, sejam bem-vindos aí à garagem do Tote, mais um vídeo aí pra vocês. E galera, nesse vídeo eu vou estar removendo os bancos traseiros do Celta, tá galera? E vou estar mostrando aí pra vocês, né? E depois vou estar pesando pra ver quanto que tem de... Quanto que mais ou menos eu consegui aliviar do carro, tá galera? E no próximo vídeo eu vou ver se eu faço um teste de 0 a 100, tá? Porque o carrinho tá com... a galera que tá acompanhando o canal aí, eu tô montando esse projetinho, né? Celta 1.0 áspero, ele tá com filtro de ar esportivo, escapamento sem intermediário e abafador de 2,5 no final. Aí como eu vou estar aliviando ele, eu vou... o próximo vídeo eu vou estar fazendo um teste de 0 a 100 Com ele pra ver quanto que eu consegui tirar de pelinho aí, de performance, né? Com ele aliviado também, né? E eu vou estar... tem uma balança em casa lá, eu vou estar pesando pra ver mais ou menos quanto que eu consegui aliviar dele aqui, né? Sem os bancos, né? E pra ver se dá alguma diferença também, né? Com o carro aliviado, mas acredito que vai dar sim. Beleza galera? Acompanha o vídeo aí. Deixa eu colocar aqui meu... meu boné. Fiz um boné de suporte. Depois eu mostro pra vocês aí, galera. A galera ensina na internet aí como é que faz, né? Um suportinho que você coloca o celular em cima, né? Depois eu mostro pra vocês aí como é que eu fiz. Bom galera, vamos lá. Vamos remover o banco. Bom galera, já vou pedindo aí, se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam no canal aí pra tá me ajudando, né? Dá uma força no like aí pra mim. Comente. E... Se inscrevam no canal aí galera, pra tá dando uma força pra mim aí, porque... Por enquanto eu não ganho nada com o canal, né galera? E... Eu tô tentando postar pelo menos um vídeo por semana, né? Deixa eu dar uma analisada aqui pra ver. Ah, tem dois. Eu já meio que dei uma soltada aqui, né? Eu não tenho a chave certa. E eu faço tudo sozinho, né galera? Eu gravo os vídeos, edito. Aí... Quando eu tenho tempo aí, eu tento gravar pelo menos um vídeo por semana aí. Pra vocês, beleza galera? Como eu disse aí, não ganho nada com o canal. Faço tudo aqui porque eu gosto. Minha paixão. Sempre gostei de carro. E... Tô montando meu projetinho aí, meu celtinho. E eu gosto de tá compartilhando aí com vocês tudo que eu tô fazendo, beleza galera? A força que vocês me dão aí é se inscrevendo no canal, tá galera? Deixando o like aí pra tá me fortalecendo, comentando. Compartilhe com os amigos também. E... Ative o sino pra receber notificação de vídeos novos no canal. Bom... Vamos lá galera. Sem mais enrolações. Eu acho que pra desmontar é aqui, ó. Ó, eu já até que soltei já, né? Não tem a chave certa, né? Soltei com a chave de... De fenda aqui mesmo. A gente tem que tirar esses pininhos aqui. Já meio que dei uma soltada neles, ó. Acredito que não é... Eu vi na internet como é que tira o banco do celtinho, mas acho que não é difícil não. Vamos lá. Acho que agora a gente tem que levantar aqui. Desculpa aí que tá meio escuro, galera. Porque a minha garagem aqui é... É meio escura essa garagem, mano. Nossa, velho. Vai dar sujeira aqui. Meu Deus, olha a sujeira que tá aqui. Nunca levantei essa parte do carro. Não sei se tá dando pra vocês verem aí, ó. Sujeirada que tá. Nossa, cara. Aí. Vai ser o limpo depois. Agora, vamos ver. Vou tentar soltar primeiro a parte do assento, né? Aí depois não encosto aqui essa daqui. Bom, galera. Eu tinha cortado o vídeo aí que eu não tava conseguindo soltar. Agora eu soltei, ó. Porque aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Tava meio... Muito pra dentro aqui, ó. Você tem que jogar ele pra frente. E puxar pra trás, assim, ó. Que aí ele sai por trás aqui, ó. Mas esse... Esse... Esse metal aqui, ele tava muito apertado. Aí deu uma... Forçada com a chave de fenda. Agora eu vou tentar tirar esse lado aqui. Tchau, tchau. Consegui remover, galera. Tive que forçar pra dentro aqui, ó. Um pouquinho pra cima. Pra ver pra mim colocar isso daqui de volta. Nossa, tem que achar os parafusos depois. Não sei onde que eu coloquei. Os pininhos aqui. Eles tem que tá no carro. Bom, a partir do coisa eu consegui tirar. Resolver se eu dou uma limpada nesses bancos. Pra não subir eles. Bom, agora... Vamos tentar tirar a parte do encosto aqui, né. Agora é o boró do borogodó. Aê, galera. Consegui tirar aqui, ó. Tem que puxar ele pra cima. Aí sai o trilhinho dele, ó. Tá vendo? Eu dei um tranco pra cima, né. Porque ele corre aqui, né. Nossa, cara. Meio pesado, hein. Achei que era leve. Meu Deus, cara. Como tá sujo, velho. Nossa. Pior que eu nem trouxe... Trouxe só um borrifador com água, só. Tá, o próximo passo é limpar isso daí. Mas eu nem vou mostrar limpando, tá, galera. Depois... Mais removendo o banco mesmo. Pesando. E... Nossa, acho que já vai dar uma boa aliviada no carro, já. Essa parte é pesadinha, cara. Nossa, hã? Bancão aí, ó. Bancão do Celta. Nossa, olha quanta sujeira, cara. É, você tem que tirar tudo isso. Vou dar uma limpada. Bom, é isso aí, ó. Tá sem os bancos. Vou dar uma geral aqui. Finalizar aí, galera. Aí, galera. Terminei de limpar aqui, ó. Vocês podem ver aí, ó. Tava bem sujo, né? Aí eu dei uma... Dei uma limpada de leve, né? Limpei o carpete aqui, ó. Já melhorou o aspecto visual aí, ó. Tá sem os bancos aí, ó. Como é que ficou? Tá aliviado agora o Celtinha. Aí eu peguei o tapete da parte de trás e coloquei aqui pra tampar aquele metal, né? Que tá embaixo aqui, né? Tá vendo que ele tá bem... Acho que tá enferrujado. Eu não sei, né? Tá meio manchado. Depois eu vou tentar passar um produto pra tirar isso daí. Aí eu coloquei o tapetinho, ó. Pra disfarçar, né? Se eu for tá levando alguma coisa também no carro também, aí não arranha, né? Não vai arranhar o assoário do carro, né? Mas aí por enquanto eu vou deixar sem o banco. E vou tá fazendo os testes aí de... Pra ver como que melhorou o carro aí, né? Aliviado aí, né? Sem os bancos traseiros, né? Mas ainda eu mantive, né? Eu mantive as partes laterais. Isso daqui eu não vou tirar não, né? Porque o meu carro ainda é um carro de passeio, né, galera? Um carro misto, né? Eu uso ele no dia a dia. Eu uso ele pra trabalhar, né? Aí, ó. Ele tá sem o tampão, né? E eu tirei também essa parte aqui, ó. Aqui, aquele plastiquinho. Tem que se o plástico ficar batendo também, né? Faz um barulho chato. Isso aí, galera. Eu vou pesar as peças. E já mostro pra vocês aí. Bom, galera. Começar a pesar aqui. Começar pela parte mais pesada, né? Que é a parte do... A parte do encosto, né? Do banco, né? A partinha mais pesada dele. Eu não sei se vai dar certo nessa balança aqui, galera. Mas eu vou tentar pelo menos ter uma noção, né? Deixa eu dar o sinal dela aqui. Que ela não pega. Vamos ver. Ela tá dando... Essa parte do banco aqui, do encosto, tá dando 11 quilos e 10 gramas, né? Deixa eu anotar aqui. Banco traseiro. 11 quilos... E 10 gramas. Mas parece que tem mais. Só pra ter uma noção, né? Agora a parte do assento. A gente senta, né? Banco traseiro. Deu 3 quilos e 70 gramas. Deixa eu colocar aqui. Mais 3 quilos e 70 gramas. Depois eu faço a somatória de tudo, tá, galera? É, não é muita coisa, né, galera? Mas já tá... O celtinho tá ficando mais magro. Já é uma aliviada no carro, né? Vamos ver. Essa parte aqui é a parte do acabamento, né? Que fica atrás. Já tirei também porque faz muito barulho. Aqui deu... Deixa eu ver. Colocando essa de precisão aqui. Ela não para, né? É, umas 700 gramas, né? Mais ou menos. 700 gramas. Quase... Quase 1 quilo. O acabamento. Deixar aqui no cantinho. Como tem coisa, né, meu? No carro. Caramba, velho. Agora o tampão. Vamos ver quanto peça o tampão. Deixa eu dar o sinal nela. O tampão tem... Tem 1,75 gramas. Bom, deixa eu fazer a soma total aqui e aí eu já mostro pra vocês, galera. Bom, galera. Fiz o cálculo. Deu 17,25 gramas, né? Quase 20 quilos aí, né? Pra arredondar. Porque essa balança aqui ela é meio esquisitinha, né? O que eu tava pesando foi mais pra ter uma média, né? Mas assim, tipo... Vocês vão achar que é pouco. Mas não é pouco. O mundo da performance. Isso daí faz grande diferença, tá, galera? Aqui, ó. Ó quanta coisa, ó. Os bancos traseiros, né? Tampão. A parte do acabamento do tampão. Não, tirei, né? Tirei tudo, né? Mas eu mantive o... Mantive o step, né? Claro que tem o step pra tirar. Macaco. Os acabamentos laterais. Os forros de porta. Acredito que se tirar tudo isso daí você vai ter... Vai aliviar mais o carro, né? Mas como eu disse, meu carro é um carro misto, né? É um carro... Meu carro do dia a dia. Eu só tenho ele, né? Eu uso ele pra passear. Pra trabalhar também, né? E eu tirei somente os bancos aí pra ver se vai dar uma diferença. Porque eu vou fazer um teste de 0 a 100 com ele, né? Porque ele tá com filtro. Filtro de ar esportivo da RS Air Filter. Duplo fluxo, né? Escapamento esportivo. Eu tirei o intermediário e coloquei o abafador de 2,5 no final. E aliviei, né? Quase 20 quilos aí pra arredondar. Aliviado aí. Sem o banco, né? Eu achei que não era... Eu achei que não era muita coisa, mas... Mas como eu disse, no mundo da performance isso daí faz uma grande diferença, né? São quase 20 quilos a menos aí, né? Pra tá arredondando, né, galera? Bom, é isso aí, galera. Acompanha o canal. Que no próximo vídeo aí eu vou tá fazendo um teste de 0 a 100 com ele, né? Claro, com segurança, né? E vou tá mostrando pra vocês aí quanto que o meu céu tinha VHCE 1.0. Meu projetinho áspero aí tá fazendo de 0 a 100. Beleza, galera? Acompanha o canal aí. Não esquece de se inscrever no canal aqui pra tá dando uma força pra mim. Deixa o like aí. Porque comente, né? E ative o sino também pra receber a notificação de vídeos novos no canal. E como eu disse aí no começo do vídeo eu faço tudo sozinho, tá, galera? Eu não ganho nada com os vídeos ainda, né? E... Eu tento lançar pelo menos um vídeo por semana, né? Quando eu tenho tempo. E pra... Pra tá compartilhando com vocês aí, tá? Essa minha paixão aí por carros aí, né? E tá mostrando o meu processo aí o meu projeto no meu Celtinha. Beleza, galera? Um forte abraço. Até o próximo vídeo aí do 0 a 100. Acompanha o canal. Fui! E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma